E aí galera, beleza? Cartray Series só pra mais um vídeo de Fleet Facility, aquele jogo lá que a gente tem que hackear uns computadores pra fugir desse lugar onde tem um monstro maligno. E dessa vez o monstro... Donde estás que não te veio? Ele é amiguito. Amiguito? Manito! Ele é mesmo, olha ali ó. Donde estás que não te veio? Ai! Ah, olha aí! Solas! O que ele tá falando? Não quero fazer computador. Vai, deixa esses espanhóis aí. Deixa os franceses aí, eu vou fazer meu... Franceses? Põe a falar mexicano, espanhol, chileno, uruguaio, falo francês, o único idioma que não é espanhol. Talvez eu quero francês. Não, sério. Eu perplexo agora. Pera aí, uruguaio? Uruguai e espanhol. Meu Deus! O ex-namorado da minha mãe é do uruguai. Será que a gente tá com alguma coisa? É só dar uma merda pra agarrar a camuquês não, galera. Ela manda uns pensamentos que... Reflexão. A janela do meu quarto tá aberta, por isso tá muito sol. Pera aí, ele... Falou? Oi, tu voou aí? Oi. Pronto, eu acho que eu fechei a janela do meu quarto. Agora tá melhor. Ai, meu Deus! Quase errei o computador. Mentira, acabei de ver o mapa do Brasil aqui. Ele é do Rio Grande do Sul. Uruguai é outro lugar. Ah, o namorado da sua mãe. É, isso aí. Ok, ok. Mas embaixo do Rio Grande do Sul é o quê? É argentina ou é uruguai? Eu não sei. É argentina. Beleza, já fiz meu computador, e o seu? Já fez seus cinco computadores? O meu vou terminar em um momento. Terminei em um momento. Cadê? Aí, boa. Ah, não. Embaixo do Rio Grande do Sul é o Uruguai. Do lado é a gente. Aí. Tô aprendendo o mapa do Brasil aqui, hein, galera? Do Brasil não. Do Brasil. Isso aí, isso aí, irmão. Isso aí, do Brasil. Pera aí, são oito horas da manhã. Deixa eu ficar feliz. Eita, alguém errou o computador. Eu vou lá. Eu vou lá também. Acho que eu vou ajudar o Cataluinha. Vamos se encontrar, meu Deus. Vai ser um encontro dos amigos. Meu, eu gostei da skin dele. Nossa, ele errou. Só bexiga. Ele tá com o macaco no ombro. Pera aí, vai, vai. Conta um aí que eu vou trair ele daí. Ok. Cheguei. Ele tá com o macaco no ombro. Já não sei se você chegou, aquela festa acabou. Tá vendo? Muito bem, muito bem, muito bem. Ainda bem que eu não tenho que ficar aqui pra fazer computador errado. Bom, esse lado aqui, o único que tem aqui, eu já fiz. Eu tô me empurrando na porta mesmo, hein? Ah, eu tava parando na porta. Aqui eu já fiz, irmão. Esse aqui eu já fiz. Pera aí. Não, não. Aqui tem não. Eu já fiz um aqui do lado. Vamos pro meio. O do meio não tem não. Ah, é? Não. Vamos, vamos. Pra direita, pra direita. Esse aí já foi. Esse aí já foi. Pra cá. Já foi. Já foi. Já foi. Minha nossa senhora, tu já andou o mapa inteiro, homem. Não, eu já andei esse lado aqui. O resto do mapa não. Ó, esse aqui, às vezes tem um aqui. Às vezes tem um aqui nessa sala da esquerda. Não sei nem onde é que você foi. Às vezes tem um aqui. Achei um. Eu tô aqui. Ah, sério? É. Sozinha, amor? Tudo bem? Sozinha, tudo bem? Oh, meu Deus. A mina é muito encontrada no computador. E esse monstro não vai conseguir fazer nada. Eu fui pela escotilha ali embaixo, você foi pela porta. Por que você correu? Ah, lá vai ela. Ah, vai ela. Ah, isso não é louco. Não, não. Você me atrapalhou e não apareceu ninguém aí pra mim. Sabe isso, né? Você não é louco, meu Deus. Ah, tá. Você não é louco, tá doido. Ah, tá. Eu morro de vergonha de você, João. Ah, tá. Você errou duas vezes lá com o menino que ele botava com a panela. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Olha. Meu Deus, o pai me pôs e pera um monstro aqui. Ah, lá vem o cara, lá vem o cara. Ele vai errar, hein. Ó, falei? Meu Deus, que forma o que é isso? Não foi eu, não. O que a gente faz aqui? A gente faz isso daqui, né? Primeiramente. Não, a gente vai fazer... Vamos seguir por esse lado aqui. Ok, agora a gente vaza mesmo. Mas agora a gente vaza mesmo. Tem um monstro, ele vai pegar o outro. Vai pegar o gorila. Eu não. Ô, eu tava aqui. Sabia? Tem outro daqui, irmão. Não tem outro daqui. Eu sabia que eu tava aqui. Eu sabia que eu tava aqui. O que é isso? Tava aqui? Que legal. Eu tava aqui. Eu passei pra aqui. Meu computador tá onde? Só tem dois no mapa, né? Ô, meu computador aqui. Opa. Esse foi o seu ex-namorado. Meu ex-namorado. Aí eu andei um pouquinho. Vem cá. Não sei o que eu vou te mostrar. Aí esse aqui... Não sei o que eu entendi. Não sei o que eu entendi. Ele foi embora. Christian, aqui. Esse aqui é meu atual, ó. Cadê esse atual? Não, esse aqui é meu ex-do ex. Meu Deus, encontra ele logo. Esse aqui é meu ex-do ex. Cadê meu atual? Meu Deus. Ele já foi aqui já. Ele já foi aqui já. Tá bom. Vou procurar... Vou mandar mais aqui, aqui. Só aqui, ó. Só aqui pode ter o bom. Esse é o meio. Esse é o meio. É, não. É tipo... Não, esse é o meu não. Esse é quase o meio. Olha, é difícil de arrumar namorado, né? Mas quando eu arrumar, eu vou... Achei. 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 Eu vi um potencial ali, hein, mu? Eu acho que eu vi um potencial. Eu vi um potencial. Eu vi um potencial. Eita, eu arrumar um namorado. Ele é ciumento. Meu Deus, tá acontecendo aqui. Eita, não sei. Ah! Tá nem aí pra dificuldade, hein, mu? O amor tem que prevalecer. O amor prevalece! Meu Deus! Ai, levou uma porrada. Esse cara não tem nada a ver com o pinto. João, vem cá fecha a porta pra ele não me pegar. Não, eu tô falando tudo aqui com o cara aqui. Com o maquinho. Que acabou de levantar. Pronté no meu mapa. Ah, meu Deus. Ele tá me levando. João, ele tá me levando. João, ele não pode me levar pra longe do meu amor. João! Moço, o seu amor não me ama mais. A gente já terminou de já. Ah, não. Não perdi. Eu perdi a oportunidade. Tendo abrir a porta aqui, sabe? É, você tá do lado do monstro. É que tem uma porta do lado do monstro, sabe? Oi, 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 Jay. Tudo bem? Ai, mu... 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 Ah, na outra porta. A outra porta foi aberta. Não essa, a outra. Eu posso abrir isso aqui. Não abre, o monstro tá perto. Ele foi embora já. Rapaz... Já abri. Abriu, foge aí. Vou fugir. Vou fugir aqui também. Pode, pode. Tô aqui na porta já. Então fui embora. Fui embora também, hein. Peraí, faltou um cara. Eita! Bom, aí fugiu também. Aí, aí, só pensei só. Só pensei. Ô, tranquilo, nem o monstro nem me pegou eu assim, sabe? Ah, ele me pegou. A verdade, achei isso aí uma vez. Bom, galera, mais uma vez aqui. Estamos num outro mapa. Esse mapa aqui é ruim porque ele é escuro. Aí não vê nada. E eu não achei o computador nenhum. Não, esse mapa não é escuro não. O escuro é o outro. Esse aqui é de boa. É de boa esse aqui? É verdade, tem o que é bem mais escuro, né? Esse é o laranja, é. Esse aqui é o mediano. A gente decorou todos os mapas. O que é que é? A gente decorou o mapa inteiro, né? Cada detalhe, cada... Aí, achei o computador já. Achei o primeiro. Pode, Deus. Vou atrás do meu. Eu deixei a porta aberta. Isso aí, claramente, não existe. O que existe aqui é computador feito. E o Vitória ganha. Você assistiu até a Transilvânia? Ah, é verdade. Eu achei que... É o tchan dos vampiros! Mão, faz tanto que eu acho isso aí, mô. O novo não. Não, o novo não. O tchan dos vampiros, tchan. É tipo o amor para os humanos. Eu sou um vampiro. Olha meu dente. Cadê? Aí, ó. Olha aí. Rapaz, pelo nariz você é uma bruxa. Não. E pelo corpo você é um esqueleto. Você se decida. Não, sou um vampiro. Sou um vampiro. Você se decida. Eu sou um esqueleto. É o corpo. Com o filho do dinossauro nas costas. Vai entender. Vai entender o que ela é. Minha vida não faz sentido, Jay. É, o filho do neto. Vamos embora. Vamos embora. Olha aqui. Tá seguindo. Será que dá para libertar... Não, não. Sabe que é difícil... Sabe que é... João, posso te mostrar uma coisa? Sabe que é difícil de ter um Antônio de Brogues nas costas? Que é às vezes que eu não vou me agachar para esconder atrás de um... De um móvel. Eu encontrei uma galera aqui. Oi, galera! Tava fazendo uma balada aqui. Eu não sabia. João, às vezes que eu não vou me agachar. Você não tá dando atenção? Mostra aqui. O monstro tá aqui, o monstro tá aqui, o monstro tá aqui. MUNCASE! João, o cara enfriou a cara na parede, vai vir! É o macaquinho, ele me pegou. É o meu fim. É o meu fim. Ele tá me agachando pela parede aqui, monstro. Mô. Entra pela janela. Tem uma janela do lado. Só pela janela, só pela janela. Vem todo mundo me salvar. Pra você ver como as pessoas gostam de você, né, Diego? Cara... É a galera falando aí, ó. Nono, salves. Olha aí, foi o goleiro que falou. Não tem que ter salvado, não. Foi o monstro que falou, chorando, não. Deve ter que ter que morrer. Só lá. Só lá. Ah, não. Agora eu tenho que salvar. Eu salvo, vai, foi o que eu falo. Ok, eu não achei que não tá doendo ainda, não. Tô procurando. Vem pra procurar o que eu falo enquanto eu salvo. Vou procurar. Tô procurando como sair daqui da sala. Oh, achei. Olá, Miramoro. Moa, moa. Eu que é isso? Tô namorando aí? É, eu acho que é. Eu vou matar. Hoje é o dia do romance. Acho que hoje é o dia dos namorados, Diego. O dia dos namorados do Roblox. O dia dos namorados do Roblox. Eu acho que... Tudo faz sentido agora. Mano, o cara ignorou outro cara pra não pegar, moa. O cara ignorou outro cara. Tem algum plano aqui, moa. Estamos tendo problema. Eu fui pego. Ok, eu devo largar meu computador e salvar. Deveria. Porque tem... A menina vai morrer e eu também. Eu acho que tá, porque ele claramente pulou em mim. Desnecessariamente. Achei outro computador aqui. Onde? O monstro tá aqui. Só desceu pela escotilha. Ai, 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 ai. Mo, 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 mo. Escotilha, escotilha, escotilha. Meu Deus. Não é hora que tudo. Achamos outro. Mo, você fechou a porta. Saiu pela escotilha não? Mo, você fechou a porta eu morri. Mo, eu fiquei preso na porta. Mo, você fechou a porta. Você fechou a porta. Você fechou a porta. Relaxe, eu tô indo. Foi a maior traição da minha vida. Eu não quis fechar essa porta. Você fechou de novo a porta Que maneira de fechar essa porta? Tem alguma outra entrada por aí Dá pra você entrar, abrir a porta e precisar falar rápido Tá bom, eu vou fazer isso Dá pra fazer isso Tem outra porta e o pessoal vem aqui Tem do outro lado, acho que tem uma janela Mas acho que a janela é ruim porque ele vai ver você Ok, vai MEU DEUS Tem como né Uma mulher ruim Vem pela porta, vem pela porta Claramente tamo marcando aqui Tá difícil aqui hein O cara não tá indo me salvar não O cara tá namorando Jay foge Foge agora Tá sem vida, já fuja logo Mas você Eu aguento Esse lingo gatito tá namorando Ela quer me aquietar Ela fez assim Tinha quieta os esqueletos Não vou me aquietar não Eu tenho meus direitos E eu tenho mil direitos Tente salvar Tente salvar Esse cara tá errando os computadores Pra essa mulher ver Entendeu? E onde é que tá os outros Agora saquei Na verdade eles não são amigos Eles são namorados E essa safada quer que eu morra mesmo né? É Você não vai morrer não É melhor eu morrer É melhor eu morrer Eu não vou abandonar você não Jay Pode ir Não eu não vou abandonar não Você precisa escapar Para de fazer drama Vai 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 Tô me esforçando aqui Tô me esforçando aqui Eu espero que você só vai Vai fazer estratégia Ó Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Vem pro computador aqui Vem pro computador aqui Vem pro computador aqui Vem pro computador aqui Aqui não Tem que dar a volta Eu não quis pegar ela por lá Porque eu fiquei com ele Oh eles tão lá no meu computador Tu vem Vamo pro outro Vamo pra outro então Eu vi uns dois no caminho Só que não é pro lado de lá É pro lado de lá Não é pro lado de cá Sempre tem uns como ele é Opa Ele te viu? Ele te viu? Quase Vem cá Vem cá Ok Onde que você tá? Onde que você tá? Eu perdi você Volta pra trás Você tá atrás onde a gente tava Lá Meu Deus que ela vai entregar a gente Não vai não Não vai não Ó a outra aqui Outra aqui vai entregar a gente Deixa eu ver o outro aqui Aqui Ah já fizeram Tem um aqui, tem um aqui ó Já fizeram, já fizeram Eu tinha visto um pra cá Eu também tinha visto um pra cá Deixa eu ver se era aqui Era, era aqui Vem cá Vem cá Bom Ah Cê me salvou Ah Por um segundo eu pensei que ia acontecer O que ia acontecer Tem um computador que fizeram aqui É, era esse mesmo Pera, deve ter outro pra cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aqui 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 Olha esse barco Se ele vir pra cá Eu vou atrapalhar ele pra ele não errar esse computador Olha, chegou, chegou A menina vai errar o computador Ele sim Ela trouxe o monstro Ela trouxe o monstro Ela trouxe o monstro Vem pra ela Olha ela, olha ela Por aqui, por aqui Ela foi atrás de você Ok, eu vi Eu fugi Eu vou lá terminar o computador Vai lá, vai lá O monstro voltou Voltou? Vai ir? É Se a gente ganhar Ficar tão feliz O monstro vai pegar a JH Ela não pode morrer não, gente Olha a vida dela Não, mas ela tá combinando com o monstro Tá não, ela é gente boa Quem tá combinando é o Lingo Gatito Ele largou ela pra fazer o computador Fata o computador Eu fechei a porta pra ele não fugir Fechei a porta pra ele não fugir Eu fechei a porta pra ele não fugir I do céu I do céu, será que dá pra salvar ela? Vamos aí, deixa eu pensar Ela não botou ele nenhum congelador Por que eles tão combinando? Eu não tô combinando não Que tá combinando é o Lingo Gatito É o Lingo Gatito Ele teria colocado ela já se tivesse combinando Mas ela tava num negócio É porque o namorado dela é o Lingo Gatito Tô achando tudo muito estranho Ela tá acompanhando aquele computador Achei outro Nossa, achei outro computador É uma sala depois daquela ali Tenta dar uma volta total gigante Uma volta gigante Daí você consegue chegar lá É, tem um computador lá Alguém passou na frente aqui Eita, a J tá aqui A H Ele trouxe o monstro Ok Tá safada Aí não dá Aí não dá Trouxe o monstro e fechou a saída Não dá Não dá Abaixo da escada Ok Dá pra me salvar eu acho Você vai pra esquerda ou pela direita Ele fica em dúvida e passa Esqueira Esqueira Não Não, não, não Sai daqui, sai daqui Deixa ele pegar Deixa ele pegar Eu quero perder isso aqui agora Não Vamos ver se a minha vai me salvar Vai me salvar Os caras tão aqui ó Os caras claramente aqui ó Tô fazendo nada A minha tá atrapalhando aqui ó Falei que essa garra era traidora Mas ele é um gatito que não é traidora Ele queria matar a gente pra eles ganharem Ele é um gatito que não é traidora também? É, os dois são Ou será que não? Aí pegou um O monstro não tá nem aqui agora né? É, você vai morrer Ninguém vai lhe salvar não É assim que eu vou morrer Você viu? Ninguém salvou Ninguém salvou E outro cara vai fugir Galera, isso aqui ó Tô traidor aqui ó Traiu a gente aqui ó Só sobrou esse lingo gatito ó Isso foi uma traição feia Olha, mandou esse carro pra ele ó Tá vendo? Isso tá errado aí, tá vendo? Ficando com esse negócio de karma aí Eu sei que eu estou Galera, então espero que tenham gostado A ver o seu like aí embaixo Cara vai fugir aqui Claramente que elas roubaram contra a gente Então é isso galera Valeu beijos e até mais Fui